Olá, bem-vindos a mais essa participação aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre o que é que se pode esperar do amor. As pessoas têm algumas ilusões ou muitos sonhos e as pessoas falam do amor sem conseguir uma definição precisa, sem saber exatamente do que seja. Todo mundo anseia muito por esse encontro amoroso e como se isso fosse salvar e resolver todos os problemas na vida delas. Isso é uma visão muito, muito equivocada. O amor é um sentimento que a gente tem para aquela pessoa cuja presença provoca em nós a sensação de paz, de aconchego, de harmonia, quer dizer, como se a gente estivesse num porto seguro. Evidentemente que tem emoções muito interessantes em sintonia com o amor que são justamente aquelas tanto de natureza erótica, sexual, quanto as afinidades de conversa, de gostos, de interesses que podem gerar um papo e uma conversação muito íntima, próxima daquilo que seria uma amizade muito profunda. Quer dizer, a pessoa amada pode ser ao mesmo tempo um melhor amigo e também parceiro sexual. Mas o amor em si é paz, aconchego, bem-estar na presença de uma outra pessoa. Portanto, uma coisa mais ou menos serena. Na grande maioria das histórias de amor muito intenso, não começa assim. Começa com aquilo que a gente chama de paixão. A paixão é um estado de inquietação, de nervosismo, de insegurança, em que há emoções fortes, o coração bate forte também, porque a paixão envolve um medo muito grande. Um medo que no fundo significa um medo de que o outro abandone o barco, que o outro vá embora, que o outro não queira mais dar continuidade àquela relação. Então a paixão é um estado extraordinário em que a gente tem essa sensação de paz e aconchego, mas qualquer separação, mesmo que de poucas horas, já imediatamente surge o medo de que o outro tenha desistido, de que o outro vá cair fora, como se no fundo este medo tivesse a ver com o fato de que coisa muito, muito boa, como é o aconchego e o encaixe sentimental, provoquem nas pessoas o medo tal que elas vão realmente fugir. E, de fato, muitas pessoas fogem dessas histórias de amor muito intensas. A verdade é que a paixão significa amor mais medo. E o que dá aquela emoção, aquele tremor, aquela insegurança, aquela incerteza, não é o amor, que seria a paz e aconchego, e sim o medo. Medo de perder o amado, medo de que ele vá embora, medo do sofrimento embutido nisso tudo, e principalmente esse medo difuso, esquisitíssimo, que é o medo da felicidade, sobre o qual ainda vamos falar alguma vez com mais calma aqui no nosso canal no YouTube, porque é um dos temas fundamentais da minha maneira de pensar. O amor provoca muito essa sensação de iminência, de tragédia, como se um raio fosse cair na cabeça da gente, então essa felicidade toda ameaçadora faz com que a gente tema que o outro também vá embora. E esse estado de encantamento, junto com um medo enorme, provoca o estado extraordinário da paixão, que é um estado temporário, e que as pessoas, então, às vezes ficam achando que isto sim é amor para valer, por causa da emoção forte da tensão, que quase que toma e ocupa todo o cérebro, todo o pensamento da gente, e não deixa espaço para mais quase nada, e a gente fica quase que obcecado por esse assunto, dorme mal, come mal, fica totalmente preso a essa história, como se fosse a história fundamental da vida. Esse estado extraordinário, evidentemente, com o passar do tempo, na medida em que se consolida a relação, ele vai esfriando, ele vai se acalmando, porque o medo vai diminuindo. Não é que o amor diminui, diminui o medo, e as pessoas têm a sensação de que, ao sair o medo, e, portanto, a situação ficar calma, é o amor que está indo embora, o que é um grave erro. Estamos chegando perto daquilo que o amor é de verdade, paz e aconchego, serenidade na presença de um parceiro muito especial, e cuja presença também nos encanta do ponto de vista sexual, e, eventualmente, na intimidade intelectual. Mas aquela emoção forte desaparece, e se as pessoas gostam muito dessa emoção forte, vão ter que ter relacionamentos tensos, aqueles que envolvem brigas e conflitos, porque, na briga, parece que vai haver a ruptura, e depois está uma reconciliação, então cria uma emoção. E as pessoas que gostam de briga, parece que brigam para reinventar conflito, tensão, para que o amor seja uma aventura muito fascinante. Na verdade, o amor não é nada disso. O amor é uma coisa, é um estado de alma tranquilo, e o casal que gosta de aventura, eles podem juntos, então, se programar para aventuras. A aventura não será o estar junto, mas, juntos, escalarem uma montanha, juntos, fazerem balonagem, juntos, aprenderem a saltar de paraquedas, juntos, andarem de motocross, enfim, fazer o tipo de vivência que eles acharem relevante por si. Do amor, a gente pode esperar paz, harmonia e aconchego. Não há porquê pretender que o amor tenha que resolver todos os problemas da vida da gente. Quase sempre, a aventura, a inquietação, os desafios, ficam reservados para a vida profissional, para a vida de atividade no trabalho, onde a gente pode ganhar ou vencer. Nas relações amorosas, comparado com essa disputa e com essa tensão que possa existir nas relações de trabalho, assim como também, se comparado com o início e com as histórias de paixão, ou com a própria vivência de paixão, que foi o início da relação, o amor pode parecer uma coisa meio chata, meio devagar, meio pacata, meio acomodada, meio sem grandes emoções, até porque também sexualmente o entusiasmo tende a se arrefecer na medida em que as relações se consolidam, porque o desejo diminui na medida em que não existe o desafio da conquista, as coisas se consolidam, se estabilizam, e isso pode criar realmente uma sensação de paz. Mas a sensação de paz não é obrigatoriamente tédio e nem chatura. Quando é chato, não é porque o amor é chato, é porque as pessoas são chatas. Pessoas chatas são aquelas que não se renovam, aquelas que não se reciclam, aquelas que não leem, que não ouvem música, que não veem filmes, aquelas que têm um repertório sempre fixo, sempre o mesmo, tocando sempre as mesmas musiquinhas, que não se reinventam como criaturas, e obviamente, conviver com uma pessoa que não se reinventa, que não se recicla, acaba se transformando a relação numa coisa chata. O amor é paz, harmonia, é um clima ótimo para a gente poder reabastecer-se de energia, ele é uma relação rica do ponto de vista intelectual, também é rico do ponto de vista sexual, apesar de que ele cria condições para uma relação sexual rica, apesar de que não tem aquela intensidade dos primeiros tempos, e o amor é principalmente uma relação onde as pessoas crescem e ao crescerem se tornam mais fortes, mais seguras e podem se desenvolver muito melhor nas outras atividades da vida a qual elas se dedicam. Essa é a verdadeira história do amor e as pessoas têm que esperar aquilo que podem esperar do amor, em vez de esperar do amor, aventuras mirabolantes e aí se decepcionar. Um pouco disso é culpa dos filmes de Hollywood que sempre na hora que acaba a emoção e a tensão, eles cortam e dão aquele beijo final e só dizem que casaram e foram felizes para sempre. Eles foram felizes para sempre e é essa paz, essa harmonia que os filmes não mostram, porque amor feliz e bem-sucedido não dá história nenhuma, dá só paz e serenidade. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, acompanhe, inscreva-se e participe ativamente também comentando. Até a próxima.